A pena aqui dela, mô. Que foi isso, cara? Por que que tá assim, hein? Eu vou aprender outra coisa agora. Mas dá pra fazer o que? De novo. X. Quando estiver no ar, para dar um salto Jedi. Bom, agora alcance minha posição. Você consegue. Só temos que continuar levantando, VD. Desde que a gente levante, continuaremos na luta. Finalmente voltei pra onde estava antes do expurgo. Antes do mestre Tapau morrer. Até agora. Até agora. Ah. Tô com quantos? Tô com dois. Mais um eu ganho lá o negócio. Ó, deixa eu ver aqui. Tinha que rebolar a espada, velho. É isso aqui, ó. Três pontos. Use a força do carro. Arremessa o sábio de luz. Antes de puxá-lo de volta para si. Acertando qualquer inimigo no caminho. É isso daqui, velho. Um ataque aéreo que permite o carro afastar inimigos. Não, cara. É isso aqui, ó. É três. Eu vou fizer o stress aí, ó. Um ataque ae. Ah, é isso aqui. Cara, agora eu acho que eu perdi Alguma coisa ali Vai dar uma gastura Essa zoadinha Destravando O que foi isso? Tá ferido Podemos ajudar? Nada que eu pego aqui Agora eu entendo Esta arma liga o núcleo do planeta ao céu O negócio do X veio bem acalhar viu cara, porque aí ó Algo me observa né O bugou Espera aí Não 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 Vou lá para o lado Tem um negócio bem aqui, tem dois né Tem isso aqui Ah, você achou alguma coisa Cara, tem isso aqui Eita véi Algum oque deixou cair enquanto subia a árvore Era algum tipo de teste Ah, para ali não vai dar Faca Ah, para ali não vai dar Vou lá em cima Espera aí Tem um negócio ali Tem outro bichinho bem ali Mas para ir para lá Vai dar não Será que eu teria que ter descido todinho Não cabe isso aqui Eu acho que se eu pular É, perdi ali Ainda não Se eu for voltar ali não 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 É das guerras clônicas Das guerras clônicas No filme Será que valeu a pena? Não 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 caçar né caçar né é e aí é isso apena e esse pasto pode ser o último da espécie Ah Espera aí Ah Ah entendi Entendi Olha o velho caralho doido Espera aí Ah não cara, não era para lá, era para lá no mesmo canto Espera aí 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 É A gente pode ajudar, mas tem que tomar cuidado para não assustar ele Aí, tranquilo A gente não vai machucar você Nós somos amigos, tá? Amigos Ok Um pedaço da lábida, não é irmão A gente tem que tirar Vai doer um pouco, ok? Desculpa aí Valeu, BD Deu certo Uau Que bom que você tá melhor Foi embora Vê no ponto vai, cara Eu queria ganhar menos um negocinho aí Só pra aumentar com a arma que rebola Vamos nessa Aí, BD Dá uma olhada Ah, você achou alguma coisa? Meu amigo Nunca viu uma paisagem tão esplêndida Quanto daqui de cima Dessa árvore Você parece um Digimon, né? O capacete igual do Mino, né? Você quer dar uma carona? Tem tanta coisa que o Império ainda não tocou O Império quer tomar conta de tudo, né, mano? Bom dia É O pato Olha Então Agora Você quer ir Com o Desculpa Com o Com o Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah... Ah, velho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, velho. Tchau, tchau. Me dá um estimulante, BD. Ah, BD. Ah, já era aqui, amor. Ah, não, velho. Ah, eu pulei. Ah, mas os dois pulo, né? Ah, mas os dois pulo, né? Ah, velho. Não, mas diz que vai logo pra lá, logo pro chefão. É demorado, mas... É demorado, mas... Dá certo. E era pra começar nele, né, cara? Pra não tá indo lá pro... Ah, do começo. Mas como tá demorando demais, vai lá pra onde eu gravei. Ah... Ah... Esse aqui que eu... Puxar? Ah... 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 Demora demais, mano. Ah... Quase senti. Uh... Oh... Ah... Volta aqui! Não! Chegou! 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 É um dos melhores! Chegou! 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 joga um estimulante se sentindo cansado? ajuda aqui, bebê tô impressionada eu nem notei ah, velho, de sério? ah, que rápido! ah, que rápido! mais fácil do que eu pensei ah, que rápido! ah, que rápido! eu vou guardar porque eu quero lá o vai rebolar lá o sábio de luz ah, que dá, velho! nenhum trem vai te salvar agora tá com medo de se queimar? é o melhor que pode fazer? ah, macho, é muito pouco, rapaz ah ah, velho, eu saí do canto, cara ah 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 não vai rolar ah, velho, eu aperto bola, cara isso não foi nada ajuda aqui, bebê ah 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 não, velho, sério? Ah, velho, mentira, cara, dá raiva que é isso aí, ó Porra, cara Mentira, cara Poxa Tá certo, tá certo, fecha a armada Chitou-me Oh, ha Ah, velho, sério, mano Mentira, cara Oxi Tchau 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 O que é isso?